Desde as 9 horas da manhã, a Câmara está discutindo os projetos do novo plano diretor de Londrina. São as leis de uso e ocupação de solo, entenda-se zoneamento e sistema viário. Vamos ao vivo falar com a repórter Luciane Miyazaki, que tem as informações pra gente. Luciane, já ouve aí algumas suspensões dos trabalhos. Como é que está neste momento? Boa noite pra você. Olá, boa noite Patrícia. Boa noite a todos. É isso mesmo, Patrícia. A sessão está suspensa desde as 5 horas da tarde. Primeiro foram 70 minutos, depois mais 2 horas. Os vereadores estão reunidos então pra analisar as últimas 46 emendas e os pareceres. Junto com os assessores técnicos e também a presidente do IPU, que também está reunida com eles, discutindo essas últimas emendas. Bom, até agora o balanço é esse. Foram discutidas 78 emendas, 73 aprovadas, 3 retiradas, 2 rejeitadas. A gente conversa agora com o Elza Corrêa, que é vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Saiu um pouquinho lá da reunião pra bater um papo com a gente. Bom, Elza, qual o seu balanço? Como é que você está analisando a votação de hoje? Olha, não no ritmo que nós imaginávamos, né? Porque a Câmara, nesses dois, nesses três, quatro meses que nós ficamos quase que exclusivamente por conta do plano diretor, fizemos várias reuniões técnicas, nos juntamos, discutimos exaustivamente. Só que agora estão acontecendo mudanças, enfim. Novas emendas, emendas que foram rejeitadas na discussão técnica, na comissão de vereadores, estão sendo reapresentadas. Isso atrasa muito o processo. Sem dúvida nenhuma, eu imaginava que houvesse uma serilidade maior, até porque a gente discutiu isso profundamente, com votação de vereador, quem era contra, quem era a favor, quem era ao contrário. Então, agora, em alguns casos, a gente está retomando a discussão. Isso leva tempo. Mas nós temos agora uma metodologia, criamos uma metodologia, e acho que nós vamos dar conta até o final, quer dizer, hoje, não sei que horas, mas nós vamos dar conta de votar esse plano diretor. Bom, são mais de 120 emendas ao todo, mas os vereadores não podem alegar desse conhecimento. Eles tiveram tempo para estudar essas emendas, né? Olha, o vereador que quis, teve todo o tempo, quer dizer, não dentro da expectativa que nós queríamos, um tempo maior. Mas seis anos de atraso, mas na Câmara de Vereadores, nós estamos há três, quatro meses. Não chegam quatro meses que são desse projeto. Os dois projetos, sistema viário e o uso e ocupação do solo. Fizemos exaustivas reuniões, entrando madrugada dentro, e tudo ficou disponibilizado no site. Os assessores todos tinham cópia. Os vereadores tiveram amplo acesso a todas essas emendas, a todos esses projetos. Então, na verdade, só, enfim, eu, e sou muito tranquila para votar, se meu gabinete e se nós tivemos condições de fazer isso, eu estava entendendo que os demais vereadores também tiveram, tivessem a mesma condição, porque todos tiveram acesso, o mesmo acesso que eu tive, todos os vereadores tiveram. Então, há essa divergência, não consegui ler, não deu tempo, é muito apressado. Mas, na verdade, de modo geral, os vereadores estão, em sua maioria, a gente divergindo, evidentemente, com questões pontuais aqui ou ali, mas eu acho que nós vamos dar conta do recado. Bom, infelizmente, a gente estava conversando antes, né, há um jogo de interesses também? Houve uma pressão externa aí? Olha, não sei se houve pressão externa. O que eu quero dizer é que, para alguns vereadores, no caso, essa vereadora, nós temos que defender o quê aqui? O interesse coletivo, o interesse da cidade, o interesse público e não o interesse privado. Eu não estou, em nenhum momento, olhando o interesse privado daquela pessoa, daquele empresário, daquele bairro, daquela rua. Nós temos que ver, para a cidade, o que é melhor. Essa é a metodologia escolhida pela maioria dos vereadores. Que cidade nós temos? Que cidade nós queremos? Evidentemente, esse plano diretor não é o plano diretor que vai resolver todos os problemas da cidade. Nós temos que, imediatamente, começar a discussão do próximo plano diretor para 2018. Então, nós temos um hiato, um curto espaço de tempo para já iniciar a discussão. Agora, queremos atender pontualmente medidas, propostas pontuais que vão prejudicar a cidade, aí a discussão é brava, a discussão é enfática. Porque nós temos que estar pensando se aquela mudança vai impactar, não vai impactar. Nós temos um sistema viário que comporta aquela alteração. Existe uma... o plano diretor está muito propondo muita verticalização em lugares, por exemplo, que não deveria ser verticalizado excessivamente. E também tem algumas questões, também, de mudança de zoneamento, a área que era industrial passando a ser mista com a área residencial. E o contrário, a área residencial, onde se pretende colocar indústrias, nem sempre indústrias leves, indústrias pesadas. Então, eu acho que a questão é essa, que cidade temos? Nós vamos querer verticalizar tudo? Londrina, hoje, qualquer chuvinha inunda. Nós estamos vendo o caos. Ruas estreitas, impactadas, um trânsito insuportável, porque verticalizou demais, impactou demais. Então, nós estamos votando um plano diretor para minimizar esses problemas. E vamos autorizar intervenções que podem piorar ainda mais a cidade? De jeito nenhum. Essa é a divergência que nós estamos tendo hoje na discussão desse projeto. Agora, respeitando os colegas, cada um pensa de alguma forma, afinal de contas, isso é um parlamento. Respeito os vossos dos meus colegas. Agora, eu estou falando muito como vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, que nem a comissão está falando a mesma língua. Porque somos três vereadores e há divergência, pelo menos, em relação a essa vereadora que é vice-presidente. Eu não estou votando em todos os projetos com os meus demais colegas da mesma comissão. Então, é ponto de vista, é princípio filosófico. Esse plano diretor, por ser confuso e problemático, nós estamos tentando salvar o que der. Salvar para quem? Para a cidade, para a população, para os moradores, especialmente os moradores periféricos e mais pobres. O que a gente percebe? Percebe que há necessidade do envolvimento maior da população. Porque agora, essas questões que acontecem pontualmente, na minha rua, no meu bairro, ao lado da minha casa, isso fica muito difícil para nós discutirmos assim no varejinho. Tem que ser um atacado. Pode ser que aquele morador daquele bairro vai ficar insatisfeito, mas para a cidade, aquilo é melhor? Eu voto tranquilamente o que for melhor para todos, e não para alguns, como é sempre muito ruim e complicado, a gente discutir um plano diretor, que é a Bíblia, do ponto de vista da ocupação, do solo, do planejamento estratégico, urbanístico da cidade, votar propostas individuais. Eu não concordo com isso. Elza, muito obrigada pela entrevista. Bom, a previsão é que essa última suspensão dure até as 8h30 da noite, então os vereadores devem voltar ao plenário para discutir essas últimas 46 emendas e votar. A sessão deve terminar por volta de 10, 11 horas da noite. Luciane Miyazaki para o Jornal Tarobá.